Música Espera TV, seu canal de informação real na web na 27ª Manifestação dos Trabalhadores Rurais do Fórum de Amargosa e aqui prestigiando o evento, está o Grupo Campar me apresentando com a gente, Rodolfo Tinei Filipe você quer falar pra gente sobre esse projeto? Então, o projeto Associações Ambientais Cientáveis é uma doação que está a vingança na região a gente já trabalha há 17 anos com a faixa de florestamento, educação ambiental aqui na cidade do Recurso e esse projeto abrangou hoje oito municípios Toma Sede, Muitas Almas, Amargosa, Santa Terezinha, Tais do Alves, Elisa Medrado, Vazete e São Miguel e a gente trabalha realmente com essa faixa de florestamento a faixa toda de plantio de mudas nativas, paleta de sementes a gente faz toda a faixa de produção das mudas e trabalha diretamente com os pequenos proprietários com essa faixa da sensibilização com a importância do reflorestamento a importância de se ter, às vezes, nas suas propriedades e também levando um pouco sobre esse entendimento que é a reserva legal, que é a área de APP e o nosso foco é trabalhar com as APPs áreas de nascentes, prédios, prédios e também a parte da educação ambiental que a gente leva também a esse trabalho no caso de escola, fala um pouco sobre a questão da educação ambiental a importância de se conhecer os reflorestamentos conhecer a importância da biodiversidade basicamente isso, o projeto começou no passado, em 2013 se estende até 2015 e o nosso foco é realmente trabalhar com as pessoas essa importância e para que eles venham conhecer o quanto o reflorestamento é importante para manter uma vida saudável para manter uma biodiversidade que realmente garanta uma forma de vida mais adequada para a gente Rodolfo, hoje os trabalhadores rurais estão debatendo, discutindo também a subsistência, a inocultura familiar o Campa tem dado esse apoio? Olha, em todo o portato que a gente faz com a pequena produtora a gente tenta sempre trabalhar com esse viés de trabalhar sustentabilidade também com os serviços ambientais que o reflorestamento vai prestar ao pequeno produtor então a gente incentiva o reflorestamento para que ele através desse reflorestamento possa ter serviços ambientais que são a produção de água, melhoria da quantidade do ar a maioria do solo, entre outros serviços que esse reflorestamento pode proporcionar a propriedade e isso sim é trabalhar sustentabilidade Como tem sido a parceria da atual gestão do prefeito Ailton com o Gambá? Bom, não só o prefeito Ailton como todas as prefeituras parceiras do projeto tem contribuído muito para que a gente consiga desenvolver essas metas é um projeto financiado pela Petrobras mas que o Gambá, como um grupo ambientalista da Bahia que tem mais de 30 anos de atuação no estado e fora dele também se juntou a essas prefeituras para conseguir chegar a esse plantio de 8 hectares de mudas nativas para preservação de áreas de preservação permanente e 5 quilômetros de cercas vivas Então, o trabalho hoje que a prefeitura de Santa Terezinha faz e vai construir e continuar construindo com a gente é fazer essa disseminação da informação A gente quer, por um projeto plantar um hectare mas por conscientização, por trabalho e por pensar no meio ambiente sustentável para todos infinitamente plantar chegar a um número sem tamanhos Essa é a nossa missão, a nossa ideia e a parceria, não só com Santa Terezinha mas com todos os municípios da região do Reconocupção E com os trabalhadores rurais? Hoje com os trabalhadores rurais é algo assim, mais do que fantástico principalmente porque estão com eles e a partir deles a gente começa a ter uma política pública da base, da discussão, da biodiversidade da discussão, da preservação e é com eles essa base tão importante tão forte para a nossa sociedade que a gente consegue, não só agora mas no futuro, ter bons ganhos na área de preservação ambiental mas não faz parte da Kurt Luz mas nada não faz parte parte do seu servidor mas ainda temас Tchau, tchau.